O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É o que? É impossível que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Rabescando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas, a voltura de um retrato E o tempo passa e o dia-a-dia vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas traças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro Seu grande amor E as lembranças ficam presas, na moldura de um retrato Ele se joga, a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Meu grande amor E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas, na moldura de um retrato E as lembranças ficam presas, na moldura de um retrato Cadê o Gretinho? Cadê o Gretinho? Gretinho Jane Tentei encontrar alguém Com um amor Igual ao seu